Obrigado, deputado Capitão Augusto. Temos agora o último líder inscrito, o nosso deputado Chico Alencar do Pessoa. Obrigado, presidente Moema, caros presentes a esta sessão, parlamentares ou não. Ministro, eu vou fazer uma pergunta bem direta, mas talvez não tão objetiva, assim, pragmática. Falando do meu lugar de professor de história, o Brasil, culturalmente, ao longo dos séculos, produziu uma grande passividade. A cultura da resignação, da passividade, da casa grande imperando sobre a senzala. Mas, evidentemente, o processo histórico é dinâmico e o Brasil tem mudado. Que sinais, do ponto de vista de iniciativas culturais, o ministro Juca vê como promissores, alentados e qual o papel do Estado, que não vai uniformizar a cultura nem determiná-la, para que essa nova consciência emancipatória dos nossos jovens negros, eu vejo no Rio de Janeiro, comentamos isso há pouco. A ida à praia, que é o espaço mais democrático que existe, ela gera tensão social, conflito e pedidos reiterados de repressão. Até corte as linhas de ônibus, porque dá arrastão e a solução é polícia em cima. E, no entanto, claro que isso tudo é misturado com conjunto de sentimentos. Há aqueles que roubam lá embaixo, a partir do exemplo dos que roubam de cima, aqueles de gravata e capital que nunca se dão mal, malandros candidatos a, aspas, para não gerar polêmica aqui no plenário. Muito bem. Será que a gente pode dizer que, e o filme a que o Henrique Fontana fez referência, da Ana Moulaer, é muito expressivo, muito bom nesse sentido, as novas gerações estão com uma cultura mais emancipada, em contraste com a cultura ainda dominante da passividade? E, por fim, ligado a isso, pergunta delicada, é evidente que o governo, para a sua sobrevivência, está assumindo a pauta econômica mais ortodoxa possível e os acordos políticos regressistas, inclusive que vão se expressar em mudanças de ministério para o fisiologismo, digamos assim. Como isso afeta o nosso processo cultural? É a nossa preocupação. E parabéns pelo seu trabalho, pela resiliência em prosseguir. Obrigada, deputado Chico.